Malaquias 1,6 diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor, se eu sou o pai onde está a minha honra e se eu sou o senhor onde está o respeito para comigo, diz o senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o seu nome, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado, nisto que pensais, a mesa do senhor é desprezível, quando trazia animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazia o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, apresentando-o ao teu governador, acaso terá ele agradado de ti e te será favorável, diz o senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o senhor dos exércitos. Esteja em Malaquias, é muito forte, normalmente nós lemos o texto de Malaquias 3, que é onde a gente fala de dízimo e tal, mas Malaquias 1 é mais forte do que Malaquias 3. Malaquias 3 está se tratando de um princípio bíblico, que é o dízimo, nós não vamos falar dele hoje, Malaquias 1, Deus está dando uma lambada nos sacerdotes, porque eles estão pecando, porque há uma crise instaurada aqui em Israel, há uma crise financeira, Malaquias é um profeta pós-exílio, então há uma crise, e os judeus herdaram algumas coisas da Babilônia, como por exemplo, acumular tesouro, por isso que Deus manda eles trazerem o dinheiro para a casa do tesouro, porque senão eles vão querer amontoar o dinheiro dentro do coração, e oferta, os sacerdotes aqui nesse caso estavam pecando, porque o povo estava trazendo, bizerro de qualquer jeito, e bizerro era, até hoje né irmão, quem tem Nelore tem vitória, aleluia, glória a Deus, esse negócio de ostentação, não é cordão de ouro nem pulseira, ostentação é 3 ao que de cheio, cheio de bezerro, e é fribonho irmão, aleluia, é top, mas esse povo aqui, eles ofereciam oferta de qualquer jeito, e tinha uma crise financeira muito grande, de maneira que, o povo olhava o bezerro bom, falava assim, rapaz não vou levar isso, vou levar o que está mancando, está top, igreja mesmo, está bom, ah é para a igreja, vamos comprar esse papel higiene, ruim, você lembra daqueles papel higiene encapetado, honrosa, que tinha irmão, quem lembra daquele demônio, você lembra daqui, aquilo é o capeta, para a igreja, está bom, ah não, só para a igreja, não precisa desse retornão, não, só mais ruim, essa cultura ela vem de muito tempo, por isso que a gente tem que falar de dinheiro na igreja, a gente tem dois tabus na nossa cabeça, que a gente não quer quebrar, a gente fica com medo de falar de sexo na igreja, eu fico impressionante, nada com isso, sendo que tem um livro do antigo testamento, que é ato sexual, entre marido e mulher, explícito, cantar de Salomão, não é a noiva, vem contar o noivo, não é não irmão, ali é tchaca tchaca na buchaca, entre o marido e a mulher, e ninguém tira isso da Bíblia, ninguém vai tirar isso da Bíblia, pastor Marcos, ninguém tira, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e dois detalhes, tem amor na história, não é para solteiro, não é pegação, não é trem bagunçado do Lucas Lucco não meu irmão, é marido e mulher, aleluia, e tem amor na história, é o que vai acontecer com você que está solteiro, receba essa palavra aí, aleluia, é nóis, glória a Deus. E é uma crise aqui, e o povo olhava e falava, não vou levar esses bezerros não, vou levar o que está manco, vou levar o que está cego, que é uma crise aqui, essa palavra crise, você deve ter escutado isso trilhões de vezes esse ano, Cris, Gordinho do Saveiro, é Jéssica, esses trem que você tem escutado aí, que Deus me livre, ninguém para de falar disso, mas a crise, ninguém quer ser amigo do Gordinho da Saveiro, irmão, você está amarrado, mas a crise, vai levantar dois tipos de pessoas, eu creio nisso, primeiro, os fiéis, que é nós irmão, aleluia, e a crise, eu recebi um vídeo essa semana, eu gostei, de gente que era empregado e virou empreendedor por causa da crise, porque o tem que dar os pulos, e agora ele é dono do seu próprio negócio, a crise não pode bloquear os seus senhos de gratidão na sua afeta, nós precisamos, irmãos, eu já falei isso aqui, vou repetir também, meu sonho é a nossa geração, e aqui eu acho que a maioria aqui, sem desprezar quem é mais velho, eu também não estou muito novo, mas nós precisamos aposentar as galinhadas da igreja, meu irmão, nós precisamos aposentar a sorvetada da igreja, e a gente precisa instaurar, e inaugurar um tempo novo na igreja, é a ofertada, aleluia, quanto que é o lote pastor, 300 mil, eu vou dar, é nós, aleluia, pastor, quanto que é o cargo aí, quanto que é a combi, 18 mil, eu e mais dois parceiros, vai dar a combi, preciso vender pamonha, em piscinaleiro, preciso vender laranjinha, preciso fazer lava jato na igreja, nós vamos dar, é nós, aleluia, levanta a mão e dá um glória aí, me ajuda aí, meu sonho é ver essa geração, abrir a cabeça para isso, irmão, parar com esse negócio, porque se a gente for olhar para ofertar quando a gente tem dinheiro, você nunca vai ofertar, e o negócio de crise, você vai falar, irmão, crise é o que eu já passei na vida, eu acho que é igual quando passa aquelas enchentas no da Atena, filma aquele cara que tinha, 4 metros, perdi tudo, perdi tudo o quê? Não cabe nada ali não, irmão, já tinha duas gaiolas, um sofazão rasgado, perdeu nada, da glória a Deus, você vai ganhar um novo, né? Então a gente fica falando em crise, mas crise é o que a gente já passou, rapaz, eu lembro esses dias, eu saí com a minha esposa, nós aprendemos a comer um trem novo, depois que Deus abençoou o nome, tem que chamar de petit gâteau, aleluia, é top, não conhecia esse trem, quando eu era menino, eu via falar petit gâteau, achava que era um gato misturado num trem, não dá a ver, né? Vai um sorvetão com chocolate, aquilo é irmão, quem gosta da glória aí, irmão, aquilo é top, é nóis, tem vermento aqui também demais, né, irmão? Nós estamos lá comendo um petit gâteau, um dia, num lugar que a gente gosta de ir, eu falo, meu bem, nós temos que agradecer a Deus demais, quando eu tinha 9 anos, na minha cidade, Itaguari, Goiás, tem no mapa, aleluia, tinha uma mulher lá que vendia uma laranjinha de leite com toddy, nossa, pensa na laranjinha top, irmão, não tinha dinheiro para chupar aquela laranjinha, e eu lembro que quando eu consegui o dinheiro para chupar, irmão, eu chupava até o saquinho, trem tudo surto, porque naquela época não tinha bactéria, bactéria de 2002 para cá, naquela época não tinha bactéria, é ou não era? Se tivesse dinheiro para comprar uma laranjinha de leite com toddy, irmão, eu ia na casa da tia minha, tia Lena, era a mais rica da família, ô tia, deixa eu beber uma água, ela disfarçava, ia lá no Danep, lembra quando eu vi o Danep, irmão? Danep, eu não lembro o nome do tempo, Janete, sei lá o nome, um iogurte assim, que é enxocolatado, que trembão, irmão, fazia um furinho, Danete, é, Danete, fazia um furinho, aleluia, punha de volta, toda hora ia lá, irmão, morango, mascava chiclete, juntava quatro, punha açúcar, depois no dia, mascava de novo, quem já fez isso aqui, é nós, a favela, irmão, agora o povo quer falar de crise, pastor Marco, crise é o que nós já passou, rapaz, eu quero que levanta um cidadão aqui, que não comeu picanha nesse Natal, eu quero que levanta alguém aqui, que não tomou uma cocona com gelo e limão, e grudou num pernilzão sozinho, é nós, meu irmão, a crise ainda não alcançou nós, que nós servimos o Deus da providência, providência, aleluia, glória a Deus, e nem vai parar, meu irmão, você não tira esse estigma, não, muita coisa boa, eu acredito, 2016, até nesse vídeo que eu vi, os espécies ali dizendo que vai ser o ano do empreendedor, Deus vai levantar empreendedores, você não entendeu, porque você não deu glória a Deus, Deus vai levantar empreendedores, meu irmão, em 2016, então o pior já passou, rapaz, mete a mão no seu bolso aí, dá uma ofertona top, para assustar seu anjo aí, aleluia, assim não é hoje, eu toda virada de ano, tenho aqui mais um minuto, toda virada de ano, eu tenho o hábito, de dar uma oferta de gratidão, pelo ano, que se passou, amanhã é o dia, que eu tenho na minha vida, ou na minha mente, no meu coração, que Deus tem sido muito generoso comigo, para quem não tinha dinheiro, para comprar uma laranjinha de leite com Todd, hoje se eu quiser ir lá, amanhã no Petit Gator, ou se abrir sete horas, é nós, irmão, nós como oito, por isso que eu estou gordo, aleluia, põe a mão no seu bolso, levante a sua oferta, eu quero orar por você, quero orar pela sua oferta, está aqui o meu envelope, eu quero orar, levante o seu envelope, aí onde você está, quero orar por você, depois que a gente orar, você vai trazer a sua oferta, dizendo Deus, obrigado, 2015 foi um ano de crise, para muita gente, mas eu não participei dessa crise, e 2016, Deus tem algo grande, para a sua vida, Deus poderoso, Senhor Jesus, nós confiamos, na sua ação, e na sua providência, nós não vamos repetir, o que os crentes de Malaquias, capítulo 1, fizeram, eles davam oferta, de qualquer forma, era uma oferta, de bezerro, que estava doente, de bezerro, que não estava enxergando, de bezerro, que estava mancando, mas nós seremos, uma geração, generosa, nós seremos, a geração, de homens de Deus, mulheres de Deus, que acreditam, na sua providência, por isso Deus, abençoe e guarde, cada ofertante, nessa noite, é o que nós te pedimos, hoje e sempre, amém.